O caminho de São Tiago é fim 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 Um sol de seda No céu Uma alameda Um véu Me envolvendo de luz Traçando a cruz do chão Como fosse a esquerda e a direita Do pai como fosse o bem e o mal Que sentassem junto a mim na grande mesa Sem dizer onde está sentado o pai E é preciso caminhar sobre os espinhos E pisar muitas rosas pra poder Indicar duas setas no caminho Com fé O caminho de São Tiago é fim No caminho de São Tiago é fim Eu vi No caminho de São Tiago é fim No caminho de São Tiago é fim Eu vi E é preciso caminhar sobre os espinhos E pisar muitas rosas pra poder Indicar duas setas no caminho Do céu Do céu Eu vi O caminho de São Tiago é fim Eu vi Eu vi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto